Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem não conhece meu nome é Cláudia, sejam bem-vindos em nosso canal, desde já eu peço que se você não for inscrita, se inscreva, deixa teu like meninas, que é muito importante para a divulgação do canal, para saber se vocês estão gostando, tá? E para me ajudar, eu peço com muita mãe e carinho, se inscreve para me ajudar aí na divulgação do meu vídeo, fazer meu canal crescer, tá? E hoje meninas, eu fiz uma muqueca no domingo, eu esqueci que eu perdi a introdução do vídeo e eu vim fazer a introdução do vídeo agora, tá? É uma muqueca simples e barata, só precisar de peixe e verdura e um leite condensado, lá vai, um creme de leite e um leite de coco e verdura e óleo de dendê e é isso, bora para o passo a passo, uma delícia, uma delícia. Sim meninas, eu estava esquecendo de mostrar para vocês que eu consegui comprar o armarinho, ó, que lindo, paguei 350 nele, ó, bem bonitinho, eu gostei da cor, coloquei ali, ó, no cantinho, como vocês viram, aí, e meu marido também fez essa mesa, menina, ó, com pallet, se depois vocês quiserem ver como é que ele faz, ele vai fazer os banquetes, entendeu, ele vai fazer? Aí eu gravo para vocês, ele faz, né, isso foi ele que fez, ó, ficou linda, ele ainda vai lixar ela, ó, vai lixar, aí eu mostro para vocês quando ele for lixar, mas ficou bem bonitinho, tá vendo? Tá tudo jogado no chão, uma bagunça danada, ele fez essa mesa aí, ó, ficou linda, foi a do aniversário do Miguel, em cima da hora, nós íamos comprar uma, só que a menina desistiu de vender, aí ele fez essa em cima da hora, viu? Aí meninas, para a gente fazer a muqueca, a gente vai precisar de uma cebola e meio, eu tô usando, um pimentão vermelho, tô usando meio do amarelo e do verde também, e aqui a gente vai precisar de filézinho de tilápia, eu tô usando dois pacotinhos, eu paguei 15 reais em cada, aí eu deixei uns também para a gente tá fazendo empanado, e aqui tem tomate, pimenta, salsinha, alho, aí eu vou precisar também de um creme de leite e um leite de coco, azeite, e é isso, agora eu vou preparar para vocês, já fiz arroz, vou mostrar para vocês, ó, fiz um arrozinho agora, meninas, ó, que delícia, e agora eu vou partir para fazer a muqueca, já é tarde, viu? Meu marido foi trabalhar e eu fui ajudar ele lá, rejuntei um bocado de cerâmica, viu? Tô com o dedo cortado, ó, cortou meu dedo o rejunto, acho que é umas 4 horas, viu? Meninas, aí para começar, eu peguei essa panela aqui, ó, grandona, a gente vai colocar um pouco de verdura embaixo, para o filézinho pregar, né? Coloca um pouquinho aí de pimentão vermelho, verde, vermelho, um pouquinho de verdura embaixo, tá? Colocar um pouquinho de amarelo, o Miguel tá dando nada gritando, umas tomate, aí, meninas, coloquei a verdura, ó, agora a gente vai colocar o peixe, eu lavei com limão, tá? Ó, a gente vai colocar aqui o peixe, para não pregar embaixo, ó, pronto, agora a gente vai colocar os temperinhos primeiro, meninas, eu vou colocar o sal, meia colher de sal, se precisar eu coloco mais, tá? Aí aqui eu tenho, ó, eu guardo esses negócios aqui meus tenteirinhos, vou colocar um pouquinho de açafrão, só um pouquinho, viu? Vai ficar bem amarelinho, hein? E vou colocar o colorau, eu coloco no olho, e o tempero baiano. Aí agora, gente, eu vou colocar o alho, que eu vou ter que picar ele aqui dentro, tá? Coloquei o alho, meninas, agora a gente vai colocar o restante da verdura em cima. Pimentão vermelho, a gente gosta com muita, com muita verdura, viu? Vamos lá, que eu sou um peixe assim, com muita verdura. E, ó, o amarelo. É caro, ó, o pimentão amarelo e vermelho, só que tava na promoção no mercado. Eu comprei três pimentão, dois vermelhos e um amarelo, pagou cinco, se eu não me engano, foi 5,50. E o verde já tinha aqui em casa. Cebola. Cebola. Ó, tomate, muita salada, muita verdura. Hum, delícia que vai ficar. E agora eu coloco, ó, o cheiro verde com a salsinha. E aí, agora eu vou botar um pouquinho de azeite. Azeite, olha, de dendê. O meu, ó, eu esqueci de comprar no mercado, mas acho que dá isso daqui, ó. Coloquei o azeite, agora a gente vai pra colocar pro fogo, tá? Aí, você deixa chorar um pouquinho a verdura. Vou ligar aqui pro fogo. Deixa chorar a verdura, depois a gente coloca o leite de coco, tá? Vou deixar aqui chorar. Quando tiver já chorada a verdura, que chora as verduras, né? Quando vê que já tá borbulando, pegando um... Começou a frever, assim, borbulhar. Eu mostro pra vocês como é que fica. Aí eu venho com o leite de coco. Agora já chorou as verduras, a gente vai colocar, ó, o leite de coco, ó. Eu tô usando esse, ó. Sabor do Nordeste. Aí vocês vão e colocam duas medidas dessa de água. Eu coloquei quatro medidas desse... Desse verdinho aqui, é 200ml. Mas se vocês quiserem comprar aquele de... É um litro, André, ou é 800g do granel? Acho que é um litro, se eu não me engano. Vocês podem colocar um litro. Ó. Agora a gente vai deixar cozinhar. Quando já tiver já cozinhado, a gente coloca o creme de leite. Meninas, olha que delícia que tá. Já cozinhou, agora a gente vai colocar um creme de leite, tá? Vou colocar isso aqui. Olha só a delícia. Aí eu deixo de dar uma fervorinha e já tá pra só, meninas. Que delícia. Dá uma mexida por cima só. Senão esbagaça o peixe. Isso é o filé, né? Agora eu deixo de dar uma fervidinha. Pra engrossar o caldo. E a gente já tá pronto. Deixar dar uma fervidinha e depois tá pronto já. Meninas, ficou pronta a nossa moqueca de peixe. Ó a delícia. Agora eu vou colocar no prato pra experimentar. Meninas, olha só que delícia que ficou. Ainda mais com um vilzinho, ó. Hum! Vou experimentar agora. Meninas, agora eu vou experimentar a moqueca como ficou. Hum! Hum! Se você quiser mais delícia, vocês colocam só o leite de coco. Peixe. É de lábio, é de lábio. Hum! Que é gostoso aqui, ó. As verduras. Quem? Ai, meu amigo! Se tiver camarão, comeu logo. Lembra que o camarão me sabe. Ai, meu amigo! Amigos! Deixa o seu gostei. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí